Não somente na vida profissional, em todos os sentidos você tem que avaliar o que está por trás, o que está no interior dessa pessoa, quais são os seus objetivos, quais são as suas prioridades e por aí se basear na hora da escolha. Bem, vamos a mais alguns sinais porque algumas pessoas escolhem a outra de maneira errada. Primeiro porque ela se envolve sexualmente, o envolvimento sexual antes do compromisso de casamento pode ser um grande problema porque muitas vezes impede uma completa exploração honesta de aspectos importantes. O envolvimento sexual tende a nublar a mente da pessoa e uma mente nublada não está inclinada a tomar decisões corretas. Outra coisa também que faz uma pessoa ficar com a outra, que é a errada, é porque ela não coloca todas as cartas na mesa. Nunca tenha receio de deixar a pessoa saber aquilo que o incomoda. Esta é também uma maneira para você testar o quanto pode ficar vulnerável perante a outra pessoa. Se você não pode ser vulnerável, então não pode ser íntimo. Os dois caminham juntos. Ou seja, se a pessoa não aceita as suas debilidades, as suas situações de insegurança, aquilo que você tem que você não gostaria de ser, mas infelizmente você ainda não conseguiu vencer. Se a pessoa não aceita, se você não pode ser transparente, se mostrar para ela, então é um ponto muito negativo. Um outro erro muito comum são problemas pessoais da infelicidade. Se você é infeliz solteiro, provavelmente será infeliz quando casado. O casamento não conserta problemas pessoais, psicológicos e emocionais. Na melhor das hipóteses, o casamento apenas o exacerbará. Ora, se você entender que para ser feliz você precisa ser feliz, então você vai priorizar isso. E um detalhe que eu quero acrescentar. Não arrume um casamento para fugir de problemas dentro da sua casa, problemas entre os seus familiares. Não faça isso. Conheça a pessoa ideal, faça um casamento sério, uma coisa direitinha. sabendo o que você está fazendo, para você não se arrepender lá na frente.